Quase sempre quando abatido eu me encontro Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Como e de que forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecidos em detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado já estaria assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado já estaria assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Que apesar de tudo estaria Quando pelas opressões eu fico desolado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolho em oração sozinho Ajoelhado Sinto um bálsamo suave que é surgindo o vento É preciso às vezes pra subir Descer primeiro E os caminhos do esquecimento Conhecer Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltar do ser Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado já estaria assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado já estaria assim seria Ainda bem quem me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Que apesar de tudo estar comigo Todo dia Que apesar de tudo estar comigo